Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Glória de Inês e o vídeo de hoje é sobre essa minha blusa que é linda e que tá uns três dias atrás que eu postei na comunidade e todo mundo deixou o like. Então eu te convido, se você deixou o like naquela foto, a comunidade, deixa o like agora, porque esse é o primeiro de uma sequência de três vídeos onde eu vou ensinar a fazer essa blusa e algumas variações. Então se você gostou da ideia, já sabe, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho, ativa as notificações, clica no sininho aqui embaixo, que dá para inscrever-se, para você não perder mais nenhum vídeo e ficar ligadinho sempre aqui no nosso trabalho. Essa blusa me chegou pelo Instagram, foi um pedido da Vivi, eu postei a foto dela também aqui no canal e eu fiz a minha versão. A minha versão da blusa, eu usei o fio clara brilhante na cor 7650, que é esse tom de nude, é um marronzinho claro, muito bonitinho. Eu tinha menos de um novelo dele, eu usei uma parte dele para fazer um barinho infantil e menos de um novelo foi suficiente para mim. Gente, vocês vão notar que eu visto mais ou menos entre 40 e 42, mais ou menos, para a blusa. Calça, não adianta nem perguntar. O fato é que eu tenho 106 de busto, que é a mesma medida do quadril, 106 de quadril. Então é simples, dá para fazer para mim, dá para fazer para você. Esse padrão de pontos é muito simples, essa blusa é nível iniciante. Quando a gente pega uma peça que tem um único padrão de pontos, que se repete, que não precisa fazer ajustes, que não precisa fazer muita coisa, é uma peça para iniciante. Agora, quando você tem uma peça que tem modelagens, que tem diminuições, que tem dois, três padrões de pontos, aí já é uma peça um nível um pouquinho mais difícil. Há como fazer essa peça um pouquinho mais elaborada, que vai dar um pouquinho mais de trabalho e modificar. Dá para transformar num vestido, dá para deixar ela mais fácil ainda, esse padrão de pontos permite criar muito. E a minha blusa ficou muito parecida com o tricô. Gente, ela ficou muito tricôzinho, eu gostei muito do efeito que ficou, ficou bem macia. E foi menos de um novelo para fazer para mim, que sou grandinha, então para um tamanho P, para um tamanho P ao G, um novelo vai ser suficiente. Sobrou um pouquinho. No vídeo de amanhã, onde a gente vai aprender a fazer o padrão de pontos, vocês vão ver o que sobrou de menos de um novelo de linha da minha blusa. Tá ok? A blusa que a Vivi me mandou, ela era um pouquinho mais curta do que essa, ficava mais ou menos aqui, assim, nessa altura do quadril, da cintura. E a alça era um pouquinho mais fina, eu precisei deixar as alças um pouquinho mais largas. E era um fio um pouco mais grosso. Quem quiser usar fio One, pode usar. Só que esses detalhes, esses padrões de pontos vão ficar bem maiores, tá? Eu optei por usar um fio mais grosso para ensinar o padrão de pontos. E assim, amanhã vocês vão ver como que faz o padrão de pontos, é muito fácil, é muito bonito ser feito. Materiais que a gente vai precisar para fazer essa blusa. Um novelo de fio clara brilhante. E fica a dica, quer fazer de fio One? Dois novelos. Numa boa, dá para usar dois novelos. E também, se você quiser, usa dois novelos de fio One. Dois ou três novelos, depende do seu ponto da agulha, tá ok? Eu usei também a agulha 1.25 para fazer a minha. E foram mais um, dois, três, quatro, cinco botões. Os botões da minha, eles lembram os botões de osso antigo. Eu deixei a foto, tá? Mas vocês vão ver, tá bem detalhado. O próximo vídeo vocês vão ver bem detalhado com qual foi o botão que eu usei. Tudo certinho, como que eu fiz a carcela. Tudo bem direitinho. Mas vamos aqui, voltando para o assunto da blusa. Medidas que eu vou precisar. A medida do meu busto. Do meu quadril. Ver qual dos dois é mais largo. E o comprimento da blusa. Eu medir o comprimento que eu queria que era dela, aqui, a partir da alça. Essa segunda alça que vocês estão vendo aqui, que tem essa detalhinha prateada aqui, brilhante, é a alça do sutiã. Então eu medi mais ou menos com a mesma altura da alça do sutiã, até onde eu queria que ela fosse. A minha ficou tipo camisetinha mesmo, tipo regatinha. Aliás, gente, essa é a minha foto dos 32 anos. Essa aqui vai para o porta-retrato. Junto com a que tem, com essa aqui, que foi de quando eu fiz os 30, e essa aqui é da minha formatura. Eu tenho a minha faculdade de letras. Aqui atrás tem mais foto, muita foto aqui em casa. E assim, essa blusa, ficou muito fácil de ser feita, eu peguei a medida a partir daqui. Quem quiser fazer de manga cava, também pode. Aí eu aconselho que você compre pelo menos dois novelos. Quem quiser fazer o vestido, dois a três novelos. O vestido curto aqui na altura do joelho, abertinho na frente como ele está aqui, de alcinha como ele está aqui, dois novelos talvez sejam suficientes para um tamanho P até o M. Do M ao G, eu aconselho que você compre pelo menos os três novelos, tá bom? Quer fazer longo? Três novelos. Eu estou falando de Cleia 1000 ou Clara Brilhante com 1000 metros, tá bom? E aí, para fazer de antes, você compra dobrado por causa da quantidade de pontos, a quantidade de metros que vem na linha, tá ok? Vamos usar com base o Cleia 1000, que foi o que eu usei para fazer a minha. É uma peça muito fácil de ser feita. E assim, você vai precisar. Ela dispensa, esse parou de pontos dispensa a ajuste e diminuição para ficar acenturada. Não precisa. Isso também é uma característica de fazer o fio mais fino de fazer, ela dispensa isso. E é bem simples de ser executada. As alças estão aqui, as alças foram feitas em ponto alto. E assim, gente, é fácil de fazer. No vídeo também vai ter a explicação de como que eu executo o padrão de pontos. E por último, a gente vai ver um outro vídeo, onde eu vou explicar como que faz as diminuições, como que faz tudo. E depois, a finalização, eu vou trazer um outro vídeo, terceiro vídeo, onde eu vou dar as ideias de como que você pode fazer, que outras modelagens você pode aplicar nesse padrão de pontos. Que outros vestidos vocês podem fazer. Então, para não perder esses três vídeos, e eu também vou apreter esse último vídeo para tirar dúvidas. Quem tiver dúvidas, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, que essas dúvidas serão retículas. Eu vou fazer um vídeo compilando dicas e explicações extras que não vieram ao longo dos vídeos. E também, um pedido, as dúvidas que vocês me mandarem ao longo desses dias, tá ok? Eu quero agradecer muito a Vivi que me mandou. A minha mãe que me ajudou muito na execução dessa peça. Se vocês não notaram, eu estou com um pouquinho de crise de garganta. E eu também estava gravando para outro canal, para o Vídeo de Leite. Então, se você não é inscrito no Vídeo de Leite, se inscreve, porque lá também tem conteúdo muito legal para todo mundo. E é isso, gente. Eu quero agradecer a todos vocês. Dá para fazer também com o fio Lisa, com o fio Raíssa, com o fio Camila, com o fio Queen. Também, aliás, se você quiser fazer... Ai, gente. Dá para fazer roupa de manga. Dá para fazer de manga japonesa. Dá para fazer de manga... Colocar manga de manga capa. Dá para colocar manga comprida. Dá para fazer manga raglan também. Vou explicar como que dá para fazer no próximo vídeo, tá bom? No último vídeo, eu vou fazer essas explicações todas para vocês conferirem. Essa foi a minha blusa. Eu gostei muito. Foi o meu presente de aniversário. A minha mãe praticamente fez ela inteira, porque eu estava... Além do machucado que eu tive na unha, vocês vão ver aí no vídeo de amanhã como ficou minha unha. Viram? Vão ver também no Instagram. Ou seja, já viram no Instagram como que ficou. E eu também estou com uma crise de garganta irritante. Muito dor de garganta. Estou gravando na marra hoje. E é isso. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. Fica com Deus. E amanhã a gente vem com o primeiro vídeo. Com o padrão de pontos. Depois desse padrão de pontos, vem o segundo vídeo, onde eu vou explicar como que você faz para fazer frente e costas. Como que se faz a contagem de pontos. E o êxito no final de quantos pontos... E como transformar no vestido e tudo mais. Tá bom? Então fica ligadinho que amanhã, nesse mesmo horário, você não pode perder os nossos vídeos. Beijo grande e até amanhã. Beijo grande e até amanhã.